O que é a Constituição? Bandido, corrupto, denunciado e réu pelo Supremo Tribunal Federal, que tem contas no exterior. Presidido pelo Cunha, liderado pelo Cunha, o Congresso, na sua maioria, vota pelo acolhimento do impeachment da Presidenta Dilma. Qual que é o crime? Não tem crime. O crime, segundo eles, são as pedaladas fiscais. Mas todos sabem que as pedaladas não são crime. O presidente Lula, quando foi presidente, fez pedalada. Fernando Henrique Cardoso, todos os presidentes que passaram, utilizaram desse instrumento pedalada. Ainda que fosse essa questão, deveria então as contas da Presidenta Dilma ter sido votada pela Comissão Mista de Orçamento e depois pelo Plenário do Senado, o que também não aconteceu. Mas não é essa a questão. Ontem, quem acompanhou a declaração de voto dos deputados favoráveis ao impeachment, percebeu qual que era a justificativa do voto. Em nome da minha família, em nome de Deus, pela BR tal, pelo fulano tal. Olha, gente, família é algo muito valoroso. Deus e tudo isso. Mas não era essa a questão. A questão era quais eram as razões do seu voto. E ficou muito claro que quem votou a favorável, votou por uma cassação política. É verdade que a Presidenta Dilma não vive seus melhores momentos em termos de popularidade. Mas pensem vocês, se toda vez que um prefeito, um governador, um presidente tiver a popularidade de baixo, e isso varia, tem um momento que está muito bem, tem um momento que diminui, e que todo mundo queira caçar aquele político que não está com a popularidade em alto, o que vai acontecer? Viveremos uma republiqueta de bananas. Instabilidade política. Ninguém mais vai acreditar no Brasil. O mundo lá fora está acompanhando. Os principais veículos de comunicação, nos Estados Unidos, The New York Times, a Aljazeera, TV Aljazeera, no Oriente Médio, a BBC de Londres, Todos, todos foram muito claros nos seus editoriais. Uma mulher honesta vai pagar a conta por mais de 300 investigados denunciados. Uma mulher honesta está sendo acusada e perseguida por um criminoso, que é o Presidente da Câmara, e por um chantageista, que é o Vice-Presidente da República, Michel Temer, o maior interessado, quem movimentou muito para que isso acontecesse, fazendo promessas, fazendo promessas aos deputados em futuras composições de governo. Michel Temer, que não recebeu nenhum voto para ser Presidente da República, que é sentar na cadeira, que é ter a caneta. Todos nós sabemos que, se Dilma foi cassada porque cometeu pedaladas fiscais, Michel Temer deverá ser cassado pelo mesmo motivo, porque, quando exerceu a presidência, na ausência da Presidenta Dilma, assinou mais pedaladas que a própria Presidenta Dilma. Agora, pense você. O que você acha de Michel Temer? O que você acha de Eduardo Cunha? Pois é, se o afastamento da Dilma se concretizar no Senado, e nós ainda temos esperança que não, que isso não ocorra, que os senadores tenham juízo, que os senadores, em nome do povo brasileiro, em nome da democracia, respeitando a Constituição, digam não ao golpe, se passar o impeachment da Presidenta Dilma, a chapa que vai governar esse país é Temer e Cunha. Então, meus amigos, esse meu vídeo hoje é para dizer que muito mais que a indignação e a tristeza do que nós vimos ontem é a coragem, a energia e a disposição de continuar a luta. Convidar você, trabalhador, trabalhadora, estudante, liderança, todos vocês, para marcharmos juntos em defesa do Brasil, em defesa da democracia. Ocuparmos as ruas, ocuparmos as redes sociais, fazemos pressão nos congressistas para que isso não ocorra, para que o Brasil não manche a sua história, para que possamos viver uma democracia de verdade. Tem muita coisa em jogo, as conquistas sociais, os direitos dos trabalhadores, as conquistas dos últimos anos, você conhece alguém que foi atendido por médico, do Mais Médico, ou que tem um filho que está na creche do Pró-Infância, ou que está fazendo na universidade, ou o Prouni, ou o IFET, ou o Pronatec. Você sabe que a renda do trabalhador aumentou mais do que nos últimos anos, na média, o aumento real do salário mínimo. Evidente que hoje vivemos um momento de desemprego, mas nos últimos anos foram criados mais de 20 milhões de empregos. Minha Casa Minha Vida, UPA, Rede Samu, ó gente, eu poderia listar aqui o dia inteiro as ações e conquistas do nosso governo. Mas nenhuma talvez tenha sido mais importante, e vejam vocês, do que o combate à corrupção. Nós vimos procuradores federais dizerem isso, que em outros governos não se investigava. Nunca se viu tanta autonomia da Polícia Federal, nunca se viu tanta autonomia do Ministério Público. Nós temos um procurador geral que investiga, e doe quem doer. Então, não é que o Brasil hoje é um país mais corrupto do que foi, é porque hoje se investiga e as pessoas pagam a conta, sejam políticos, sejam empresários. Mas é claro, queremos que se investigue a todos. Enfim, é o convite, é dizer que estamos firmes na luta, ocuparemos as ruas, permaneceremos em vigília, para que o Brasil não sofra esse golpe. Grande abraço, firme na luta.